Impacto da hidroginástica na qualidade de vida de idosas na dimensões socioafetivas. Uau! Você tá fazendo um projeto de pesquisa e ainda tá com muitas dúvidas? Tá gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá. Orlanilce diz o seguinte, eu vou fazer revisão bibliográfica e estou com dificuldade em encontrar artigos relacionados ao meu tema. Impacto da hidroginástica na qualidade de vida de idosas na dimensões socioafetivas. Uau! Senti falta do Fábio agora, porque o Fábio é pós-doutorano em educação física. Bom, você sentiu dificuldade em encontrar artigos relacionados ao seu tema. Vou fazer uma rápida experiência aqui e aí eu espero que dê certo. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela e aí eu vou procurar o Google acadêmico, certo? Eu vou no Google acadêmico, que é o mais tranquilo aqui de todos. No Google acadêmico eu vou colocar aqui, eu vou escrever exatamente o que você me disse. Impacto da hidroginástica na qualidade de idosas nas dimensões socioafetivas. E aí eu tenho aqui, ó, a importância do lazer na promoção do envelhecimento bem-sucedido. Velhice e atividade física aquática, investigação sobre a hidroginástica em idosos, ó, acho que esse daqui já está mais para a sua área, né? Então, abrir uma nova guia. Aspectos motivacionais que influenciam a adesão e manutenção de idosos a programas de exercícios físicos. Tem a ver com a sua área também. Ele já baixou aqui direto, depois eu vejo. Prática de investigação científica, não. Relação pedagógica, atividades físicas para idosos, não. Nível de aptidão física e sua influência sobre a qualidade de vida. Ó, isso daqui pode ser interessante, ó, acho que é um estudo de caso. Então, eu vou fazer isso, isso que eu fiz, eu vou fazer aqui quantos resultados eu tenho? 66 resultados. Dá para eu analisar esses 66 resultados, tá? E aí eu vou pegar e dar uma lida no resumo. Eu vou dar uma lida no resumo para ver se ele me interessa. E depois do resumo, eu vou ver as referências que ele traz, tá? Então, ele traz aqui algumas referências, ó, inclusive do próprio Cielo. Então, dá para a gente acessar, né? Se ele nos interessar. Então, avaliação da performance muscular em idosas não sedentárias. E aí, segue aqui, também tem o link. Então, mesmo esses artigos, é importante que eu veja as referências e a partir das referências eu possa ir buscando outras referências, ó. Não, acesso em 2014, publicação em 2011, publicação em 2003, publicação em 2013, publicação em 2012. Este artigo mesmo, ele é de 2015. 15, tá? Pode ser que, inclusive, ó, um desses autores, um desses autores, meu xará aqui, ele é doutorando em educação nas ciências. Pode ser que esse artigo também seja fruto do doutorado dele. Vale a pena dar uma investigada, vale a pena dar uma analisada. Então, quando você estiver com problemas, quando você estiver com problemas na busca de referências, tenta fazer isso, tá? Ali numa busca rápida, numa busca simples, aqui no meio dessa live, eu encontrei 66 referências e dessas 66, de cara, eu selecionei 3. Pode ser que tenha umas 10 ali ou 15, que seja da área que você quer. Agora, você precisa saber o seguinte, como que você vai avaliar este impacto? Como que você pretende avaliar o impacto da hidroginástica na qualidade de vida de idosas, então você está falando de mulheres, nas dimensões socioafetivas? Talvez você pretenda fazer algum questionário, né? Algum questionário para aplicar numa academia, um estudo de caso, um levantamento amostral, talvez, né? Então, isso é importante você ter claro no seu projeto de pesquisa, para que você possa levantar esses dados e aí sim construir o seu projeto de pesquisa. Mas assim, tem, tem revisão bibliográfica, tem, bom, aqui você já escreveu, né? Que vai fazer revisão bibliográfica, mas tem artigo sim. Eu só procurei por dois minutos, nem isso, no Google Acadêmico. Tem o Cielo, tem o site da Capes, tem vários outros sites que eles vão achar informações diferentes, que eles vão achar mais referências para o seu trabalho, tá? Então, eu fiz, eu coloquei exatamente aquilo que você me escreveu. O impacto da hidroginástica na qualidade de vida de idosas, nas dimensões socioafetivas. Tem artigos que vão falar mais sobre o impacto na qualidade de vida muscular, de saúde, né? De prevenção, sei lá, osteoporose, alguma coisa assim. Tem artigos que vão falar sobre atividades físicas, no geral, e a qualidade nas questões socioafetivas. Você vai precisar analisar esses artigos e retirar do meio deles. Não é no título que você vai conseguir pegar isso de cara. Muito provavelmente você precise fazer a leitura do resumo e principalmente mergulhar aí nas informações dos artigos para poder tirar e aí sim fazer esse estado da arte, fazer esse levantamento e a partir da sua amarração, na sua discussão, você construir esse trabalho. Espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado a sua dúvida. Acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder orientar o seu trabalho, ainda mais no seu trabalho especificamente, professor Fábio, que é da área de educação física, né? Pós-doutorando em educação física. Pós-doutorando em educação física. A CIDADE NO BRASIL